E aí DJ Russo, tamo especializado em assaltar o coração das garotas, caralho MC Magal e RGK, tamo pra lá de bag da porra, vem queita porra Tá pronto, tá pronto, ponto Lô, teu dofão, querê, não, não Tentou, meu dofão, vai, ponto, meu dofão, tô oficial Vida louca, vinte e quatro por quarenta e oito na boca Na quebrada só moleque liso que não marca a touca Especializado em assaltar o coração das garotas, caralho Vida louca Vida louca, vinte e quatro por quarenta e oito na boca Na quebrada só moleque liso que não marca a touca, caralho Especializado em assaltar o coração das garotas Vida louca Vida louca, vinte e quatro por quarenta e oito na boca Vida louca, vinte e quatro por quarenta e oito na boca Moleque já vai desentorgar O bailo que se de cabine dupla e áudio manda me encomendar Trima de maldade tá no ar, se pra minha coroa só rezar Não sei se hoje ia votar, mas sei que isso nunca vai acabar Fato que faltou o pão de cada dia Corre correndo, mano, correria na banca dos maloca É assim que se empateando, a gente hoje a favela eu sou que Foi que visão passando na odologia Vida louca, vinte e quatro por quarenta e oito na boca Na quebrada só moleque liso que não marca a touca Especializada em assaltar o coração das garotas Vida louca, vinte e quatro por quarenta e oito na boca Pra quebrada essa moleque liso que não marca a touca Especializada em assaltar o coração das garotas Vida louca Virta louca, vinte e quatro por quarenta e oito na boca Mais um lançamento do Burniba Zendendo Vida louca, vinte e quatro por quarenta e oito na boca Na quebrada essa moleque liso que não marca toca Especializando, solta o coração das garotas Vida louca, vinte e quatro por quarenta e oito na boca Na quebrada só moleque liso que não marca toca Especializando, solta o coração das garotas Vida louca Quando a madrugada chegar, os moleque já vai desentocar Uma eloquite, cabine dupla, uma áudio mandando encomendar O clima de maldade tá no ar, e se pra minha coroa só exa Eu não sei se hoje eu vou voltar, sei que isso nunca vai acabar E faltou o pão de cada dia, corre correndo mano correria Banca dos mais locais sem se patiar, nós vem de uns dia Favela eu sou cria, funk visão passando ideologia Vida louca é vida louca, não tem jeito Vida louca, vinte e quatro por quarenta e oito na boca Na quebrada essa moleque liso que não marca toca Especializando, solta o coração das garotas Vida louca, vinte e quatro por quarenta e oito na boca Na quebrada sua moleque liso que não marca toca Especializando, solta o coração das garotas Vida louca Vida louca é vida louca, não tem jeito